Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área. Bom galera, hoje vim trazer quatro maneiras infalíveis de atualizar seu Intel HD gráfico galera. Lembrando que esse tutorial vai ser um tutorial bem completo mesmo para vocês, tem muita dúvida, muita gente me pergunta nos vídeos e galera, eu não estou dando conta de responder muitos recados galera, porque está tendo muita gente perguntando muita coisa, muita gente perguntando direto e eu não estou dando conta, então eu vou fazer esse vídeo aqui resumindo todos os vídeos que eu fiz como atualizar o driver do Intel HD gráfico, lembrando galera que os testes da Intel voltou galera, voltou os testes, consegui fazer uma maneira aqui de conseguir ativar a Intel HD gráfico sem tirar a placa de vídeo e sem dar problema na placa mãe que estava travando fazendo esse método, e consegui agora e não deu mais problema, atualizei uns drive aqui e ficou tudo 10. Então bora lá para o tutorial galera. Primeiramente, o primeiro tutorial que a gente vai tentar achar drive vai ser pelo software, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem aí, que é o utilitário da Intel Drive Update. Galera, vocês vão fazer o que? Vocês vão me que na página inicial, vão iniciar uma varredura. Para mim eu fiz aqui não aparecer um drive atual galera. Eu fiz a varredura, demorou para caramba aqui, vamos ver se vai demorar muito agora né, e quando vai fazendo a varredura aqui, vou estar mostrando outro metro. Vou deixar o link também do Drive Boost na descrição do vídeo, para você estar baixando aí né, para você estar vendo se tem algum drive para atualizar aí né. Gente, eu fiz aqui uma breve varredura e mostrou outros drives menos da Intel HD para atualizar. Aqui não mostrou drives para poder atualizar galera, então bora para o outro metro. caso aparecer aqui galera, é muito simples, vocês vão clicar aqui em atualizar ó. Tanto faz a versão Pro com a versão Free, a diferença da versão Free para Pro é que você tem que esperar 15 segundos só, baixa o download normal, entendeu galera? Então não tem muita diferença não. Vou deixar o link para vocês baixarem aí e tal, e um serial. Caso funcionar ou não, vocês já estão sabendo já, que a intenção não é trazer o tutorial de como ativar esse programa, e sim da Intel HD de gráfico. Vou deixar um serial que eu usei nesse aqui, caso não funcionar, só esperar 15 segundos atualizar normalmente, entendeu? Então aí vocês aproveitem e já atualizem todos os drives da sua máquina, eu tenho vários drives para atualizar aqui, depois eu vou estar atualizando todos eles aqui, o Direct, o Adobe, Flash, vários outros programas, esse programa é essencial não só para Intel HD, mas para todos os drives da sua máquina, então fica a dica aí para vocês, também está atualizando todos os drives da sua máquina, beleza? O próximo método, que seria o terceiro método agora, seria o método pesquisando pelo Google, ou seja, galera, vocês vão vir, eu vou deixar essa página também na descrição do vídeo aí, já em português, só vocês aqui estão digitando o nome da sua Intel HD, no caso aqui, está mostrando aqui, o Intel HD da 4ª geração, né? Deixa eu ver, espera aí, vamos voltar pelo Google, acho que é melhor, espera aí que eu não entendi muito bem, no caso aqui galera, aqui ó, no meu caso é Intel HD, é Intel HD Graphics 4400, entendeu? No caso a sua for 46, põe 4600, se for 4000, põe 4000, vai estar sem aparecer nesse site aqui galera, ó, aí está vendo? Vai sem aparecer aqui, no caso aqui, no caso aqui é só colocar aqui mesmo, quer ver? Intel HD, Intel HD, pera aí, Intel HD, 4400, vamos ver, só copiar aqui, que eu vou colocar outros modelos para ver se vai aparecer a mesma coisa aqui, aí apareceu a mesma coisa, só colocar aí galera, então vou deixar o site ficar mais fácil para vocês aí, Intel HD, Intel HD 3000, olha lá, aí vai aparecer uns drives que tem disponível para cada modelo aí, entendeu galera, para cada modelo de Intel HD, Intel HD 3000, Intel HD 2000, só vocês colocar isso aqui galera, só mudar isso aqui mesmo, não tem erro mesmo, vai mostrar a data que tem o drive para atualizar aqui, tanto do Windows 7 como do Windows 10, lembrando que o Windows 10 geralmente já atualiza a sua placa Intel HD, para a versão mais atual, entendeu? Você procura ver por esse programa que eu vou deixar o link para vocês baixar na descrição do vídeo aí também, que é o GPU-G, você vai olhar o modelo que está a sua Intel HD aqui, olha lá, no caso a minha está 10, 18, 14, 4294, entendeu? Então quer dizer, a minha precisa atualizar galera, entendeu? E não mostrou, e não mostrou no software de, no utilitário da Intel HD, não mostrou aqui ó, que tem versão atual lá, fez a varredura aqui galera, não mostrou, mostrou que não tem, mas no caso aqui tem um drive para poder atualizar, que eu já baixei aqui na descrição do vídeo, e vou ver se vai instalar galera, vamos ver, confunde muito para instalar os drives, então por isso que eu resolvi trazer esses 4, essas 4 formas, entendeu? Do utilitário primeiro a gente fez a varredura e não achamos drive galera, aqui a gente viu o modelo pelo GPU, pelo GPU-Z, você vai ver o modelo da sua Intel HD, qual que é a versão do drive que você está usando, tudo certinho, viu galera? E aqui também você pode olhar pelo gerenciador de dispositivo, que é o mesmo modelo, você vai estar olhando aqui ó, drive 10, 18, 14, 4294, é o mesmo que está mostrando no GPU-Z, entendeu? É o mesmo drive aí, entendeu? Então galera, vou deixar esse site para vocês estarem pesquisando o modelo e baixando, igual eu fiz aqui, no caso os dois programas que eu uso para atualizar drives, que é o Drive Boost e o Prof. Software da Intel HD, resumindo, não achou drives atuais, mas no site aqui, está mostrando que existe um drive que... peraí, deixa eu procurar aqui de novo, deixa eu dar uma... está mostrando que tem um drive para atualizar galera, que foi esse aqui que eu baixei ó, 14 do 12 de 2015, que é o 1536284332, vamos ver se esse drive aqui vai atualizar, vou clicar para você ver aqui, quais produtos que você baixa, aqui no caso se o Windows for 32 bits, você baixa isso daqui, recomendo baixar arquivo executável, não baixar como zip, sim executável galera, recomendo você baixar desse jeito, que é bem melhor aí para atualizar, evita problemas, e aqui vai mostrar toda a compatibilidade de todos os modelos de processadores que são compatíveis galera ó, está vendo? aí você olha se o seu é compatível olhando toda essa lista aqui ó, entendeu? está vendo? sexta geração, quarta geração, no caso o meu está mostrando aqui ó, quarta geração, quer ver ó? deixa eu ver se eu acho fácil aqui... quarta geração, Intel HD, quarta geração, cadê, cadê? cadê, cadê, cadê? Cadê? Eu tinha visto aqui velho, Intel HD, quarta geração, aqui ó, Intel HD 4400 da quarta geração, entendeu galera? então é compatível aí, mas nos dois softwares que eu atualizo, que é o utilitário, oficial do site da Intel, eu não achou drives, e nem pelo drive boost que eu costumava fazer o tutorial para vocês atualizar aí, não achou bebando em questão terceiro método, quarto método e último, vou estar explicando em outras coisas aí então galera, pode baixar aí de acordo com o modelo da sua Intel HD, você tem que procurar lá e digitar conforme eu mostrei no tutorial e vai executar aqui, vamos ver se esse drive vai atualizar acho que eu vou dar um pequeno corte, acho que vai travar aqui, vamos ver se vai ser compatível, né? porque senão o Action vai bugar aqui, vai travar vou dar um pequeno corte aqui galera, para ver se não vai dar nenhum tipo de problema qualquer coisa eu já volto aí, viu? deixa eu abrir aqui o Action, não lembro qual número que para bom galera, voltei aqui galera, é o seguinte aqui ó, pode ver que só peguei para instalar no meu caso galera, como o software não achou, e nem o drive boost achou na terceira opção que seria pelo site, eu consegui atualizar meu drive da Intel HD galera então, um desses três métodos para vocês tem que dar certo e o último método vai ser um tutorial exclusivo para a galera que tem Intel HD Família viu galera, para quem tem Intel HD do fabricante, que eu vou estar explicando agora acabando esse tutorial aqui aqui está pedindo para iniciar o sistema para poder concluir vocês tem que reiniciar, no caso não vou iniciar agora, porque estou fazendo o tutorial, né? e vamos ver se já vai aparecer o drive aqui que está atualizado, né? vamos, eu acho que precisa reiniciar, vamos ver se vai mostrar mesmo sem reiniciar aqui está a moção, 10, 18, 14, 4, 3, 3, 2 parece que voltou um drive a impressão minha, galera não, estava 4, 2, foi para 4, 3, está certo, atualizou preciso ver aqui depois com antes e depois, eu acho que atualizou sim preciso comparar um com os dois aí então galera, o outro método seria o método para a galera que tem já salvei a página aqui que tem a Intel HD Família, galera, é o seguinte isso aqui não tem como, está falando de todas de todos os modelos, o que eu vou estar explicando para vocês entenderem melhor para vocês estarem atualizando o drive da da Intel HD Família vocês tem que procurar de acordo com a marca e modelo do seu notebook aí, entendeu? lembrando que a Intel HD Família é somente para notebooks, né? não notebook ou laptop aí, né? eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo baixar drives Intel HD Família deixa eu ver aqui é da HP, né? que é um dos mais conhecidos aí no caso, galera, vocês tem que ir no site para poder estar atualizando com o drive mais atual esses drives da Intel HD Família caso vocês não consigam atualizar pelos três métodos que eu mostrei anterior infelizmente você vai ter que buscar de acordo com o modelo eu dou um exemplo aqui, está vendo? no caso que apareceu um drive para atualizar 16 de outubro de 2014 drive antigo, galera, entendeu? geralmente o ruim o que que é ruim para a Intel HD Família são drives que são gerenciados pela marca e o modelo do notebook ou seja, não é gerenciado diretamente pela Intel como é baixar os drives da Intel HD Gráfico Iris e Iris Pro, né? ou seja, então não vai atualizar, galera não vai atualizar caso não atualizar dessas três formas aí vocês tem que procurar pesquisar no Google infelizmente procurar o modelo de acordo aí com a com a marca com a marca aí e com o modelo do seu processador para você estar vendo esses modelos eu vou deixar o link aí do GPU-Z para você estar vendo o modelo da sua Intel HD direitinho e vocês podem olhar pelo gerenciador de dispositivo que não tem erro, viu, galera? então, galera, fica aí caso você tiver alguma dúvida que eu não comentei no vídeo é muito importante vocês acompanhar o vídeo todo, né? quem está escutando isso com certeza acompanhou o vídeo todo galera, se curtir não esqueça de avaliar comentar, apoiar a série da Intel HD Gráfico aí e se gostar do meu trabalho aí se inscreva no canal, beleza? agradeço aí valeu, até mais até o próximo vídeo aí e... foi! tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau!